Os dois candidatos ao governo do estado participaram do debate da RIC TV Record na noite de ontem. Foi com tranquilidade que o comandante Moisés e Gelson Merizio apresentaram suas propostas. Acompanhe. Há uma semana do segundo turno das eleições que define também o próximo governador de Santa Catarina, comandante Moisés, do PSL, e Gelson Merizio, do PSD, apresentaram suas propostas para os eleitores. O programa especial, com transmissão ao vivo pela RIC TV e pelas redes sociais, foi dividido em quatro blocos com diferentes formas de perguntas e respostas. A mediação foi do jornalista Paulo Alceu. Eu acho que nós, como veículo de comunicação, cumprimos com a nossa missão, com o nosso papel, de levar ao eleitor catarinense as propostas dos dois candidatos. Na abertura do debate, os dois candidatos fizeram perguntas entre si de temas sorteados na hora. No segundo bloco, os concorrentes tiveram a liberdade para questionamentos entre si sobre temas livres. Foi a oportunidade para contrapor os posicionamentos e ajudar o público na decisão. Já o terceiro bloco foi composto de três perguntas iguais da produção. No último bloco, os candidatos tiveram espaço para as considerações finais. Esse foi o último debate promovido pelo Grupo RIC. O programa durou uma hora e quinze minutos e teve a interação com o público pelas redes sociais. No final, os dois candidatos falaram da importância do debate nessa reta final de campanha. Permitiu que o eleitor catarinense conheça um pouco mais dos candidatos. Eu me preparei para ser governador. Governar Santa Catarina é um peso muito grande. Vai ser quem vai cuidar da segurança pública, da escola do seu filho, da saúde do seu pai ou do seu neto. Essa é uma oportunidade que cada candidato tem, de além de apresentar as suas ideias, se fazer um pouco mais conhecido do eleitor. O eleitor que muitas vezes não está muito envolvido na questão eleição, não está atento a isso. E poder decidir o seu voto. Um debate desse pode, de fato, decidir o voto ou contribuir para isso.